Olá, caro telespectador da Desta Véia Angola, eu sou Fernando Nongava e mais uma vez eu estou aqui para conduzir o especial entrevista. Tenho um convidado especial para hoje, ele é professor de profissão e também analista desportivo. Seu nome é Anacleto Martins, vamos falar sobre o futebol e aqui avaliar as últimas ocorrências no território francês. Como é que tu estás, meu irmão? Graças a Deus, estou bem. Boa tarde também para ti, Fernando Nongava e pronto, vamos lá. O presidente da Federação Francesa de Futebol teceu duras considerações a respeito de Zinedine Zidane, aquele que é por muitos considerado a maior lenda ou maior ícone do futebol francês. Um dia depois de ter renovado o contrato com Didier Deschamps como treinador até 2026, Legret descartou qualquer intenção de contratar Zinedine Zidane. Questionado se Zidane, que parecia ser a opção número um para substituir Deschamps, o havia telefonado nos últimos dias, Legret foi contundente com o lendário craque francês. Eu nem teria atendido o telefone. Para dizer o quê? Disse Legret. Sobre a ida de Zidane ao Brasil como selecionador, o chefe acrescentou dizendo que não convive com Zidane. A ele pouco importa onde Zidane vá como selecionador. Na sua visão, Zizou pode ir onde quiser. A ele não faz diferença. Após declarações humilhantes, não tardaram em reações e contra-ataques ao chefe do órgão reitor do futebol francês. Zidane é a França. Você não pode desrespeitar a lenda assim. Escreveu Kylian Mbappé no Twitter. Ao seu ver, o que levou a ter essa posição humilhante, diga-se de passagem, diante de Zinedine Zidane? Olha, antes de mais, é importante realçar aqui que, independentemente das nossas relações entre as pessoas, mas o mérito, o trabalho e principalmente o legado das pessoas não podem ser esquecidos e não podem ser, de certa forma, desvalorizados. E eu acho que foi uma declaração muito infeliz do senhor Noël Legras, porque Zidane é uma lenda, como várias pessoas já aqui disseram, como posso aqui mencionar Mbappé, Zidane é verdadeiramente um dos grandes ícones do futebol francês, se não um dos maiores jogadores da história, por muitos assim considerados. E, portanto, eu acredito que foi uma declaração muito infeliz. Não sabemos ao certo o que estará na base daquelas declarações, porque até ele chegou a dizer que não quer encerrar Zidane, e isso nós sabemos que é impossível. Essa posição vai ter outras consequências? Esse desrespeito a Zidane como um grande técnico e um ex-crack do futebol, poderá ter outros contornos maiores? Acredito que sim. Poderá ter contornos maiores, naquilo que foram as palavras do presidente da Federação Francesa de Futebol. Então, analisemos o seguinte, o Didier Deschamps foi reconduzido a cargo de selecionador francês, e sabemos que tem já aí um campeonato europeu a portas, que será no ano de 2024. Imaginemos que a França não consiga ter uma campanha positiva, e nesse caso seja eliminada talvez na primeira fase. Portanto, é importante nós termos sempre cautela nas nossas palavras, no sentido de não corremos a risco de desvalorizarmos, de desmerecermos o cargo que nós representamos. Até se pudermos aqui considerar uma das grandes instituições desportivas a nível mundial, que é o próprio Real Madrid, que lamentou a situação, e pronto, ele correu, na verdade, sério risco, sério risco de perder o cargo. Bem, foi assim essa nossa conversa descontraída e super alegre com o Anacleto Martins, ele que é professor de profissão e analista desportivo. Eu sou o Fernando Ungava e, como sabe, é sempre um prazer tê-lo aí do outro lado. Eu me despeço, mas com a promessa de voltar assim que se julgar oportuno. Beijos, fofos e amassos do Glicose Ambulante. Boa tarde a todos. Beijinhos. Faz aí o coiso. A diga...